Em 5 segundos, Norte Notícias. Norte Notícias. Começou o novo horário de atendimento no cartório eleitoral. E Dene conclui oficinas para abastecimento de água na região. Encenação da Paixão de Cristo no Brejo completa 40 anos. A PAC com inscrições para curso de voluntários. Reservatório da Hidrelétrica de Três Marias com o menor volume registrado nos últimos 5 anos. Bispo de Januária deixa mensagem de Páscoa. Bombeiros combatem incêndio em residência. E ainda, deduções da Declaração do Imposto de Renda podem beneficiar crianças e idosos. O Norte Notícias está no ar. Nunes Modas. Sempre com os melhores lançamentos em marcas consagradas com preços imperdíveis. Linhas feminina e masculina. Muitas opções para você usar e presentear. Nunes Modas. Rua Padre Henrique, ao lado da New Star. WhatsApp 998-72-2518. Restaurante Babalu. Tradição e qualidade da boa culinária de Januária. Deliciosa comida caseira no quilo. Excelência no atendimento. Ambiente aconchegante e familiar. Aberto de domingo a sexta das 11h às 15h. Restaurante Babalu. Rua Manuel Caetano, ao lado do antigo Cine Januária. A Papelândia volta às aulas com você. A Papelândia está com todo o seu estoque de material escolar renovado para a volta às aulas. E nesta semana tem uma super promoção. Caderno capa dura com 80 folhas, só 8,90. É isso mesmo. Caderno capa dura uma matéria, só 8,90. Na Papelândia, você encontra uma variedade em material escolar. E ainda pode dividir suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. E quem tem o cartão Bolsa Família, tem desconto especial. Está na lista. A Papelândia tem. Segunda-feira, nova semana, novo mês, 1º de abril. Hoje é dia da mentira, dia do trote. Mas vamos com as notícias verdadeiras aqui na TV Norte, como sempre. Começou hoje o novo horário de atendimento no cartório eleitoral da 148ª Zona da Comarca de Januária. A chefe, Ana Karina Reis Costa Guimarães, reforça aqui. Agora, nós iremos atender o dia todo, das 8 às 18 horas. Então, o novo horário de atendimento do cartório, do dia 1º de abril ao dia 8 de maio, será das 8 da manhã às 18 horas, sem intervalo. Outro ponto importante é que o eleitor pode agendar o seu atendimento, evitando, assim, filas, tumultos no cartório eleitoral. Basta acessar na internet, jogar lá no Google, atendimento ao eleitor, agendamento, e aí o próprio Google já remete o eleitor ao link do TSE para agendar. Basta escolher a nossa Zona 148 de Januária e agendar o melhor horário. E também pelo telefone do disco eleitor, 148, os senhores também conseguem agendar o atendimento e não precisarem enfrentar filas no cartório eleitoral. O cartório em Januária está situado na Travessa São Vicente de Paulo, próximo à Praça Tiradentes. A coordenação regional do IDENE, aqui em Januária, concluiu as oficinas de gestão com pactuação dos 27 sistemas coletivos de abastecimento de água de regiões rurais dos municípios. Foram atendidos Bonito de Minas, Cônigo Marinho, Miravanha, Itacarambi, São João das Missões, Manga, Montalvânia e Varzelanja. Segundo o coordenador Hamilton Júnior, que representou o diretor-geral Carlos Alexandre Gonçalves, nas oficinas o projeto dos sistemas executado pelo governo estadual por meio da Copasa em parceria do IDENE. A coordenação regional do IDENE de Januária integra 26 municípios, sendo a maioria do norte, mas também alguns do noroeste de Minas. Na última sexta-feira, sexta-feira da Paixão, dia 29 de março, completou-se 40 anos da encenação da Paixão de Cristo no distrito de Brejo do Amparo. E, mais uma vez, emocionante. A encenação de quase três horas aconteceu em frente à Igreja de Nossa Senhora do Amparo e milhares de pessoas prestigiaram. Os próprios jovens da comunidade conduziram a trajetória de Jesus antes da crucificação. Segundo os organizadores, mais de 50 pessoas estiveram envolvidas. E a principal mensagem, segundo Luiz Carlos Rodrigues de Jesus, é a evangelização. Nós dedicamos muito esse trabalho de transmitir, através do teatro, essa evangelização. Mostrar a vida de Jesus, esse grande ícone da nossa história, esse Salvador que veio para nos salvar, para nos resgatar. E essa é a nossa missão. Um dos momentos mais emocionantes ocorreu quando Jesus é pregado na cruz. Emoção para Evelyn, que fez o papel de Maria. Para mim é uma emoção muito grande. Já fazem alguns anos que eu saio representando Maria. E a cada ano essa emoção se renova. Então, poder experimentar um pouco da emoção, da dor e do amor que Maria sentiu por seu filho Jesus é maravilhoso. Quem comparece no Brejo aguarda com expectativa o momento da ressurreição. Pelo sétimo ano, o Fernando Macedo é quem faz Jesus. Cada ano é uma experiência diferente. Cada ano tem um gosto diferente de fazer esse papel. Eu aprendi, mais uma vez, que nós devemos amar cada vez mais os nossos semelhantes. Como ele disse, que não tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Então, o mundo de hoje está precisando mais disso. Mais que as pessoas se amem mais uns aos outros. Que deixem de guerra, de tudo. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Que amemos mais uns aos outros. A encenação no Brejo a cada ano vem atraindo mais participantes. Letícia contracena pela segunda vez. Representa a união que essa comunidade tem. É muito lindo ver a comunidade se unindo para fazer esse grande espetáculo da Paixão de Cristo. E é muito bom participar também junto. E todo ano eu vou tentar ajudar aí como eu puder. Para uma noite de emoção, toda uma estrutura é preparada com antecedência. E para a realização é importante o apoio do poder público. Ana Cláudia, secretária de Cultura, conta que a participação da Prefeitura fortalece no turismo religioso. Estamos no segundo ano no programa estadual Minas Santa. E escrevemos à comunidade essa encenação do Brejo do Amparo neste programa que está representando januária neste ano. Então é uma encenação belíssima que promove a cultura e o turismo religioso da nossa comunidade. E é tão enriquecedor isso porque os jovens têm o conhecimento da valorização e do pertencimento para as novas gerações da nossa cultura e do nosso turismo religioso. Realmente marcante. Quem não assistiu a encenação, basta ir no YouTube, canal, site Alternativa FM e acompanhar mais esse trabalho realizado pelos jovens da comunidade com apoio total do Conselho Comunitário da Paróquia Nossa Senhora do Amparo. A seguir, APAC, com inscrições para curso de voluntários. E ainda, Reservatório da Hidrelétrica de Três Marias, com o menor volume registrado nos últimos cinco anos. E você também vai ficar sabendo da mensagem de Páscoa deixada pelo Bispo de Januário. É daqui a pouco. Tire seu projeto do papel e venha para a Arte Gráfica. Plotagens, impressões, panfletos, logotipos e muito mais. Aproveite a promoção de banner a R$ 29,00. Arte Gráfica. Marechal Deodoro da Fonseca. 52 A. O Grupo Machine inaugurou sua nova loja em Januária. Com a proposta de inovação e beleza nos mais diversos tipos de lâmpadas, lustres, pendentes e muito mais. Venha conferir. Grupo Machine. LED, elétrica e iluminação. Rua Coronel Serrão, ao lado do Pimenta Mineira. 99920-4455. Drogaria São José. Cuidando do bem-estar da sua família. Profissionais treinados e comprometimento para melhor servir Januária e região. Medicamentos, perfumaria. Tem presentes com preços e condições especiais. Drogaria São José. Avenida Itapiraçaba. 11, 3621-1427. Januária e toda a região foi escolhida para receber a clínica oftalmológica Luciano Nassi. Especializada em doenças da retina e glaucoma. A clínica é referência em oftalmologia em Montes Claros. E trouxe para nós a região os mais modernos tratamentos para a sua visão. Agora você não precisa mais viajar para fazer o seu tratamento. E o melhor, você será cuidado somente por médicos especialistas. Marque a sua consulta. Para nós é uma honra em ter você como cliente. Clínica oftalmológica Luciano Nassi. Rua Cônego Marinho, 140 Centro. Fone 3221-3222. Quer fazer a ligação de esgoto do seu imóvel até a rede da Copasa? De forma rápida, segura e econômica? A Riacruz tem a solução. Ligue 3621-1372 ou 991-61009. Fale com a Riacruz e faça seu orçamento. A Riacruz faz sua rede de esgoto interna para ligação na rede da Copasa. Com agilidade e segurança. Riacruz. Produtos e serviços. Avenida Coronel Cassiano, número 770. Você quer mais do que apenas internet? Na Interjan oferecemos mais de 20 aplicativos gratuitos para você aproveitar ao máximo cada momento online. Com os nossos planos de 250, 450 e 600 mega, você obtém não só a velocidade que precisa, mas também acesso exclusivo aos melhores apps do momento. De streaming de qualidade como HBO Max até trilhas sonoras como Deezer. E diversão para os pequenos com Play Kids e Galinha Pintadinha. Na Interjan garantimos os melhores momentos para você e sua família. Chegou a hora de se conectar ao futuro. Entre em contato conosco e comece a viver essa experiência única com a Interjan. Estão abertas as inscrições para o curso de voluntários de 2024 da APAC de Januária. As inscrições vão até o dia 3 agora de abril e poderão ser realizadas através do link do formulário que se encontra na bio do Instagram, a APAC Januária MG. Ou se dirigir pessoalmente à sede da instituição, localizada na Avenida Leão 13, número 2800, alto dos poções, no horário de 8 às 18 horas. Quem poderá se inscrever? Pessoas maiores de 18 anos, pessoas que têm interesse e disponibilidade para ajudar o próximo. O trabalho APAC ano é baseado na gratuidade, no serviço ao próximo. E para maiores informações, entre em contato no WhatsApp. 38 é o DDD 991 31 29 05. Olha, perto do fim do período chuvoso, o reservatório da hidrelétrica, da usina hidrelétrica de Três Marias, na região central mineira, está próximo de atingir 65% do seu volume útil, de acordo com dados do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. A consulta é de ontem, domingo, dia 31 de março. Em cinco anos, este foi o menor volume registrado para esta época do ano, maior apenas do que os 45% do ano de 2018. Há exatamente um ano, o volume armazenado era de 94%. Já na Bahia, na usina hidrelétrica de Sobradinho, opera com um percentual maior de armazenamento em relação a Três Marias. Lá está 78%. Concluída a Semana Santa, o Bispo da Diocese de Anuária, Dom Geraldo Rodrigues de Souza, deixa uma mensagem de Páscoa. Ouça com atenção. Aproveita essa oportunidade para desejar a todos os fiéis, das comunidades, das várias paróquias desta Diocese, uma feliz, uma abençoada e Santa Páscoa. Que a ressurreição de Jesus seja a nossa ressurreição. Que esta Páscoa seja um momento novo, um momento de revitalização para nós, um momento de ânimo, um momento de fortalecimento da nossa esperança, das nossas alegrias. Que a Páscoa a ser celebrada, não seja simplesmente na missa solene, nem na procissão da ressurreição. Mas seja um programa de vida nova, que nós vamos assumir a partir da ressurreição do próprio Jesus Cristo. É isso que quero desejar a todos da nossa Diocese. Feliz, abençoada e Santa Páscoa para todos. Feliz Páscoa, Dom Geraldo, para todos nós. A seguir, bombeiros, combate incêndio em residência e ainda deduções da declaração do Imposto de Renda podem beneficiar crianças, adolescentes e idosos. Após o intervalo, você confere. Seu celular caiu, quebrou, molhou. Nós temos a solução. Suporte Smart. Assistência técnica e acessórios. Conego Ramiro Leite 454. Você sabia que na Clínica Consultas Já nós temos mais de 20 especialidades médicas? É isso mesmo. Fazemos praticamente todos os tipos de ultrassons. Diversos exames, inclusive cardiológicos. Além disso, somos também Clínica Odontológica e Clínica de Medicina do Trabalho. Ofertamos a maior variedade de serviços em um só lugar. Somos uma clínica completa para você e sua família. Agende já sua consulta ou exames. Clínica Consultas Já. Consultas e exames que todos podem pagar. Descubra a Academia Elite, onde vencedores se destacam em diversas modalidades. Musculação, treino funcional, maitai, jiu-jitsu, isiculturismo, pedal, corrida e projetos de emagrecimento. Junte-se à Academia Elite, rua Ana Maria Montalvão Pimenta, fone 99912-8342. Os melhores lançamentos em calçados e acessórios estão na New Star. Linhas feminina, masculina, infantil e esportiva. Venha para New Star, onde é mais fácil comprar. Rua Padre Henrique, Centro Januária. Fecha mês, lojas Ramos. Toda linha de imóveis em dez vezes sem juros. Confira. Guarda-roupa Panam Luisa, três portas com um espelho, dez de cento e trinta e nove e noventa sem juros. Conjunto Cama Box Casal Gold Plus, dez de cento e quarenta e nove e noventa sem juros. Cozinha Sofia Plus Soma, dez de sessenta e nove e noventa sem juros. Conjunto Sofá Mônaco, três e dois lugares, dez de cento e quarenta e nove e noventa sem juros. Carrinho de bebê Milano, Gauzeirano, dez de oitenta e nove e noventa sem juros. Fecha mês, lojas Ramos. Comunicado da Justiça Eleitoral. Quem ainda não cadastrou a biometria deve procurar o atendimento da Justiça Eleitoral até o dia oito de maio para coletar as digitais e ser identificado biometricamente nas próximas eleições. Para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor, o prazo também se encerra no dia oito de maio. Não deixe para a última hora. Procure o atendimento da Justiça Eleitoral em qualquer município mineiro, quanto antes. Para mais informações, ligue 148 ou acesse www.tre-mg.jus.br. Justiça Eleitoral de Minas Gerais. A Cerâmica JJ Teles inova mais uma vez. Preocupada em trazer novidades que ajudam na solução e economia para a execução de sua obra, agora temos também a Canaleta Cerâmica. O uso da canaleta mantém a solidez e resistência para a estrutura da sua obra, sem necessidade da utilização de madeiras para o enchimento das vigas. Além de agregar economia, a instalação é rápida, conferindo mais agilidade para a realização do melhor padrão de acabamento do seu projeto. Agora você pode conferir de perto a maior especialista de acabamentos do Brasil. A ABC da Construção chegou em Januária para ajudar você a fazer a melhor escolha na hora de construir ou reformar. A ABC da Construção faz diferente para garantir os melhores produtos, dos mais vendidos às últimas tendências do mercado. Temos uma equipe eficiente, pronta para fazer a medição da sua obra, sem custo. 100% dedicada a atender às suas expectativas. A sua entrega é agendada e você recebe direto na sua obra. A ABC da Construção está localizada no Estacionamento do Pimenta Mineira, na Rua Coronel Serrão 409. A Avança Engenharia e Soluções entrega mais um trator ao produtor rural, em parceria com o Banco do Brasil. Meu amigo produtor, você que precisa custear sua atividade agropecuária ou fazer um investimento em sua propriedade, como por exemplo, a aquisição de um maquinário ou um extrator, procure a Avança Engenharia. Somos uma empresa especializada em crédito rural, junto ao Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal e Cicobi. Estou muito feliz. Venha você também para Avança Engenharia e Soluções. Rua Padre Alfonso Muir, 190, bairro Sagrada Família. Estamos de volta. O Corpo de Bombeiros foi acionado ontem, domingo, para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência no bairro Moradeiras, aqui em Genuária. De acordo com os militares, uma guarnição de socorro deslocou até o local. As chamas estavam concentradas em um cômodo de uma edificação habitada por um casal e uma criança de aproximadamente 4 anos. Após estudos da situação, os bombeiros realizaram, através de uma linha direta, o ataque às chamas e, posteriormente, o rescaldo de todo o material combustível para que as chamas fossem totalmente controladas. De acordo com o morador do imóvel, o incêndio teria iniciado por meio de uma briga familiar e a Polícia Militar já estava no local. No incêndio foram queimados roupas, documentos, cama, colchão e todo o telhado da residência, dentre outros. Que triste. Até o dia 31 de maio deste ano, a Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações do Imposto de Renda em 2024. Existe uma porcentagem direcionada para o fundo da criança e adolescente e da pessoa idosa, sem custos adicionais. Gabriel Damaso é membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Januária. Já Dalila Mota é a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Ambos estiveram com contadores da cidade, buscando informações sobre as deduções que podem mudar a realidade de alguém. É uma campanha anual, que é a campanha do Leãozinho, que é destinada a um recurso da pessoa física, para o fundo da criança e adolescente. Esse recurso pode ser destinado para programas de serviços voltados para criança e adolescente, no sentido de investimento, de custeio, de reformas, enfim. Aí a instituição, o órgão que recebedor vai poder destinar, de acordo com o seu plano de trabalho. O Conselho faz um plano de trabalho, um plano de aplicação de como vai ser gasto a esses valores. Esse valor é revestido nessas políticas públicas, com o fim de potencializar as ações delas. E, para tanto, é necessário essa parceria entre a contabilidade, entre a sociedade e o poder público, no sentido de captação desse recurso. Esse recurso, quando ele cai na conta do FIA, por si só é gerido pelo próprio Conselho, e o Conselho delibera sobre com fins de destinar o mesmo. O Conselho da Pessoa Idosa, ele existe desde 2012, aqui em Januária, mas durante o período da pandemia, as ações foram quase que encerradas, ele estava realmente parado. Aí nós retomamos as atividades do ano passado, e agora, esse ano, a gente teve uma doação bem pequena. O fundo do idoso, ele ainda não é muito conhecido, Mas eu gostaria de ressaltar que a política pública que vem trabalhando aqui no município, trabalha ações que são destinadas à violência e combate à violência contra a pessoa idosa. Agora, a gente está em trâmite com um edital para uso do recurso do fundo, mesmo que seja pequeno, mas tem recurso no fundo, e nós vamos lançar um edital aí para poder contribuir com as casas asilares, com os asilos aqui de Januária, com a estrutura dos asilos. E também agora tem a novidade de estar destinando esse recurso também para as associações que têm trabalhos com idosos, que são destinados à cultura, à lazer. Enfim, a gente está crescendo aos poucos, mas a gente gostaria de sensibilizar toda a sociedade para conhecer os trabalhos do fundo e ter essa destinação a partir de agora, no Imposto de Renda de 2024. O contador Adelson Batista Magalhães Filho explica que o fundo é o imposto devido e quem declara não precisa pagar nenhum centavo. O mais importante é ressaltar que não tem ônus para o contribuinte. Então, em nenhum momento o contribuinte vai ser onerado por essa doação. Então, ele pode doar parte do imposto devido, que vai ser apurado na sua declaração. Lembrando que somente quem optar pela declaração modelo completa, que é pelas deduções legais, que pode fazer essa doação. Então, ele vai doar parte do imposto devido aos fundos do FIA e da pessoa idosa. Então, em nenhum momento ele vai ser onerado por essa doação. Então, é importante sensibilizar os contribuintes e destinar parte desse recurso para o município. Esse valor vai ser investido diretamente no município, para as crianças e adolescentes e para as pessoas idosas. Diogo Andrada é delegado do Conselho Regional de Contabilidade e explicou como é feito esse tipo de declaração. O contribuinte que já faz nos escritórios de contabilidade a sua declaração, os contadores já estão aptos a fazer, a programar essa doação. O que o contribuinte tem que fazer é perguntar ao contador se ele se encaixa para poder fazer a doação. Para aqueles que fazem em casa, o próprio sistema da Receita Federal tem a opção de já fazer a doação diretamente no próprio programa. Lá vai ter a parte de doação tanto para o fundo da criança e do adolescente e a parte também para o fundo do idoso. Lembrando que são os contribuintes que fazem a declaração no modelo completo, que é aquela declaração que pode aproveitar os gastos com saúde, com educação. Mesmo se esse contribuinte teve restituição ou imposto a pagar, ele poderá fazer essa doação. Lembrando que qualquer dúvida que esse cidadão possa ter, que ele pudesse procurar o contador de confiança dele, e qualquer contador de januário estão aptos para fazer, para poder tirar essa dúvida, para a gente conseguir trazer efetivamente esse dinheiro para a januária. No encontro de esclarecimento, foi muito importante para os membros dos conselhos sensibilizarem os contribuintes. O contador Diogo ainda reforçou que as deduções para crianças e adolescentes e pessoas idosas podem vir de qualquer pessoa do território nacional. Ao invés de deixar, devolver para a Receita Federal, esse recurso vem para a januária. E não quer dizer que é só o contribuinte de januária. A gente pode ter uma pessoa que faça declaração em outra cidade, em outro município, em outro estado, e lá na declaração, no aplicativo, ele pode destinar para a januária. Então, a pessoa que mora fora, januarinha que mora fora, que faz a sua declaração em casa, pode também escolher, fazer a opção para doar para a januária. Então, essa doação é de 3% do imposto devido. No site www.leãosolidario.org.br, você vai ter todas as informações sobre o fundo que é dedicado à criança, adolescente e à pessoa idosa. O Norte de Notícias termina aqui. Uma ótima semana a todos, um abençoado mês. A gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri